Olá pessoal, Slack Jeff, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje vamos retornar aos nossos tutoriais aqui no canal, no canal Slack Jeff. Aqui eu vou falar sobre uma variável especial aqui do Shell, que é a $, aliás, ou interrogação. Essa variável, ela basicamente retorna o status de saída dos comandos, de um comando ou dos comandos. Ok? Então, você, por exemplo, executou um comando aqui, por exemplo, um pwd. Depois, se a gente dar um eco nessa variável especial, ela vai expandir e retornar o status de saída. Então, aqui foi zero, significa que o comando foi executado com sucesso. Se caso, vou botar um comando errado, que é pwd, não existe, e ver essa variável de volta, a gente vai ver que o status foi diferente, né, 127, o status de saída retornou, quer dizer que não existe comando, né, comando não encontrado, tá. O que eu sempre indico é tentar não utilizar essa variável, porque os scripts em Shell, tá, porque elas podem dar erros, tá, vou dar um script aqui rapidinho, pra mostrar pra vocês, tá. Pode ter erros aí nessa variável, ok? Então, por exemplo, aqui, eu vou dar um ls, aliás, um grab, lá em etc barra em pwd, né, e eu vou procurar aqui algo que comece com root, tá, qualquer coisa, e termine com bash, né. Essa vai ser minha expressãozinha aqui. Deixa eu usar aqui. E ele vai retornar, né. Ele vai ser executado o script e ele vai retornar se ele achar. Tá, então achou a linha lá. E se eu botar essa variável, por exemplo, aqui, ó, a galera faz o seguinte. Se, deixa eu botar aqui, ó, se o status de saída, né, for igual a zero, então, faço alguma coisa, tá. Por exemplo, encontrei. Ok? Ó, então ele encontrou lá a linha, tá. Isso aqui é falho, tá, gente. O if, o próprio if já faz isso, né. O if, ele busca o status de saída do comando e aí ele faz a decisão. Né, se for, então, por exemplo, se for um status de saída zero, né, ou seja, ele encontrou ali, ele vai cair nesse bloco do ten aqui, tá. Se não, ele cairia no bloco else se o status de saída fosse diferente de zero, ok. O que a gente pode fazer aqui? O que eu mais indico é já botar o próprio comando aqui, nesse bloco if, tá. Então, if, o rep, né, o rep normal, ten, fi, tá. E aí você pode executar aqui, por exemplo, o que eu encontrei, tá. Ok? Deixa eu botar um menos que aqui pra tirar o, tirar a saída do grab, tá. Ó, beleza. Então eu já indico fazer isso ou até mesmo o e comercial. Você pode usar também o e comercial. E se o status de saída for zero, tá, e somente zero, ele vai executar o comando aqui, tá. Então eu encontrei. Mesma coisa, tá. Então eu economizamos em um bloco if a menos. Beleza? E também temos o else, né, como se fosse o else. Se o status de saída for diferente de zero, ele vai cair nesse bloco aqui, né. Não. Não. Vou botar assim. Encontrei. Beleza? Então a gente, opa, aqui no caso ele não encontrou, deixa eu botar alguma coisa aqui bem estranha pra ele não encontrar. Tá? Então não encontrei. Então eu indico vocês sempre fazer isso, tá. Não usar o, essa variável especialzinha aqui, tá, a interrogação. A não ser alguns casos, né, tipo, você tá programando com diálogo, alguma coisa assim, usando uma interface gráfica. Aí eu indico você usar em alguns casos pra ver o status de saída como ESC e tal. Você realmente vai precisar. Aí eu indico usar. Mas tentar evitar essa variável porque pode ser falha, tá. Naquele if que a gente fez, deixa eu botar aqui. naquele ifzinho bloco que a gente fez aqui. Né? Colocar a variável aqui. Tá? Então ele vai retornar o último comando. Mas se, por acaso, que o script dá um outro comando que é um pwd, por exemplo, ele já não vai tá pegando o status de saída do grep e sim do pwd, né. Ou do ls, por exemplo, enfim, tá. Então eu indico você sempre já botar ou no próprio bloco if ali o grep executando o comando que ele vai verificar, vai ser executado o comando grep aqui no caso. Aí após isso o if vai verificar o status de saída e vai tomar a decisão, tá. Ou usar já o erro comercial, né. Os operadores lógicos lá que eu já tenho aqui no canal o vídeo. Ok? Então esse é o meu vídeo de hoje ensinando pra vocês. Espero que gostem. Cursos slackjef.com.br E até o próximo vídeo. Fui!